Fala galera, eu sou o Thiago Abravanel Cinco micos que marcaram a minha vida Um foi em Saigon, um musical que eu fazia aqui em São Paulo Tinha uma cena onde tinha muito gelo seco no palco E a gente tinha que fazer uma coreografia E eu no meio da coreografia levei um capote Daqueles que até a última fileira viu Outro mico que eu paguei foi uma vez apresentando um show Eu tava num show e eu errei o nome do convidado do show É o tipo de coisa que me deixa muito envergonhado Eu sou muito lesado e eu errei o nome da pessoa Outro mico que eu paguei foi com a Rafa Brits Que anunciou que tava grávida E aí eu não tava com o meu celular Eu falei assim, manda um recado pra Rafa no Twitter Falei pra minha equipe, manda um recado pra Rafa no Twitter E pro marido E a minha equipe ao invés de marcar o Felipe Andreoli Marcaram o Marco Luke Parabenizando pelo filho da Rafa Brits Que no caso não é o Marco Luke No caso é o Felipe Andreoli o pai do filho da Rafa Brits King Kong o nome disso, não é mico não Lembrei outro Um amigo meu me convidou pra participar de um show Era um show beneficente E ele pediu pra cantar uma música em espanhol que eu não sabia a letra direito Mas eu falei, não vamos lá Eu cantei qualquer língua existente no Brasil e no mundo menos espanhol Foi desesperador E outro não foi um mico exatamente que eu paguei Foi um show que eu fiz num evento corporativo Onde todos os convidados eram argentinos E aí Brasil? Ninguém Eu não sei falar uma palavra espanhol Meu inglês é péssimo Eu não sabia me comunicar direito com as pessoas Eu fiquei 40 minutos cantando com as pessoas Olhando assim do tipo O que que esse gordo tá fazendo? Esses foram os meus micos Valeu galera Até a próxima